Aqui é o Museu Sofia, olha o detalhe desse degrau, todo gasto, de tanto que as pessoas já passaram por aqui, o degrau está todo irregular, olha pelo brilho, o desgaste do pedra. O museu está em reforma, ainda assim é possível testar a grandiosidade dele, olha o tamanho desse lustre. Só para vocês terem uma ideia, olha, e eu perto do lustre, é enorme. Aqui a mesquita Sofia, uma coisa interessante, há gatos por toda a parte, cachorro não se vê muito, mais gatos, estão em todo lugar aqui. Aquelas inscrições lá em cima se referem ao profeta Alá, ao profeta Alá e outras inscrições referentes à cultura islâmica. E aqui está o gato vigilante do museu. Esse é um painel muito antigo, feito de cerâmica. de freaked out por aqui, imaginei que as pessoas o que não estão se referem a carreira. E agora também acion получается. E aí com esse futuro? Um do problema. Cê pensa que ela é atriz, de que pode haver tristão altamente. Ah, o processo e liberdade do futuro, mesmo melhor. Aqui é a livraria do sultão. Aqui pode-se ver um jarro de água feito de mármore. Olha o tamanho dele, bem grande, serve para conservar a água, em relação inclusive à temperatura. Mais uma constatação interessante do desgaste da pedra. Aqui é a altura dela e aqui não tem mais nada. Tem uma interessante parte da história do museu dizendo que era um mosteiro e que o Ataturk, como é que foi o presidente aqui do museu da Turquia, ele converteu o mosteiro no museu Águia Sofia. Outro fato interessante relatado aqui é que o museu foi restaurado pelo sultão Abdul-Mercid. E quem executou essa restauração foram os irmãos Gaspar e Giuseppe Fossati. Isso ocorreu durante o período que o sultão ficou vivo, que foi entre 1839 e 1861. Então, essa restauração aconteceu no século 19. Percebe-se muito como uma esquita, esse prédio é muito mais antigo que o século 19. Aqui está dizendo que a construção desse mega templo é atribuída ao Constantino II entre 337 e 361. Porém, algumas crônicas atribui sua fundação Constantino Grande no ano de 306 ou 337. E diz também que pouco se sabe sobre esse monumento, sua fundação, suas intenções de criação antes de ter sido criado. Aqui eu acesso a galeria superior. Então vamos lá. Um corredor bem largo que dá acesso à galeria. É interessante porque, em geral, os acessos são feitos em escadas circulares apertadas. E aqui é um amplo corredor que daria umas cinco pessoas lado a lado. Deve ter uns dois metros e meio de largura. E aqui, a galeria superior. Ela circunda aquela parte central, onde tem os escritos circulares, as caligrafias circulares. O teto está em restauro. O teto está em restauro. Mas é muito bonito também. O teto está em restauro. E aqui tem essa visão geral aí. do Ega Sofia. Mais aqui dos lindos mosaicos da galeria superior. Essa fonte foi construída em 1740 por Marmuto I, com a finalidade de abastecer o mosteiro. do Ega Sofia. E aí